O prêmio também está acumulado na Dupla Sena. Será que você está com sorte? Será que esse prêmio sai? No primeiro sorteio, o valor que será dividido entre os acertadores das seis dezenas na Dupla Sena será de R$ 3.601.405,05. No segundo sorteio da Dupla Sena, o valor que será distribuído entre os acertadores das seis dezenas será de R$ 75.956,38. O globo número 5 está com suporte em cima abastecido com as 50 bolas numeradas de 0 a 50 necessárias ao sorteio da Dupla Sena. Deste globo, realizaremos o primeiro sorteio. Em seguida, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Na Dupla Sena, são sorteados seis números em cada um dos sorteios. E ganha prêmio quem acerta três, quatro, cinco ou seis números em cada um dos sorteios. Por isso, fique de olho na sua aposta do início ao fim de cada sorteio. Os auditores do Ministério da Economia estão aqui atentos. Astrogildo Silva Queiroz e Francisco Wagner Oliveira Silva vão fiscalizar cada procedimento desse sorteio da Dupla Sena. E aí, podemos começar? Preparados? Apostas em mãos? Aqui tudo pronto, bolas posicionadas. Primeiro sorteio da Dupla Sena. Valendo! Globo carregado, embaralhando cinquenta bolas numeradas de zero um a cinquenta. Boa sorte para você que apostou. Primeiro número está na tela. Bola verde, número trinta e três. Verde, trinta e três. O globo segue girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola cinza, número vinte e oito. Cinza vinte e oito. Este prêmio pode sair para você hoje. Boa sorte. Bola marrom, número quatorze. Marrom, quatorze. Foram sorteados três números. Faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola azul, número quinze. Azul, quinze. Calma, você ainda tem chances. Bola marrom, número quarenta e quatro. Marrom, quarenta e quatro. O sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena está chegando. Bola rosa, número quarenta e seis. Rosa, quarenta e seis. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso dois mil duzentos e setenta e dois. Confira comigo. Trinta e três, vinte e oito, quatorze, quinze, quarenta e quatro e quarenta e seis. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio da Dupla Sena realizado, validado pelos auditores do Ministério da Economia. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. Para este procedimento, convido o Paulo, nosso colega da Caixa, a Tainara, nossa garota da sorte, vão recolher as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena e colocá-las no suporte em cima do globo número cinco. Ou seja, do mesmo globo utilizado para o primeiro sorteio da Dupla Sena. Hoje, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena é de três milhões e seiscentos e um mil quatrocentos e cinco reais e cinco centavos. E no segundo sorteio da Dupla Sena, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas de setenta e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos. Após o sorteio da Dupla Sena, realizaremos aqui o sorteio da Timimania, a modalidade dos apaixonados por futebol. Você está aí na expectativa? Estamos na torcida. Fique atento, daqui a pouquinho tem Timimania. Os auditores do Ministério da Economia, o Astrogildo Silva Queiroz e o Francisco Wagner Oliveira Silva, acompanharam de perto este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número cinco para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. Tudo pronto? Podemos começar, você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Boa sorte, fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas, a hora é agora. Valendo! Globo recarregado. Embaralhando cinquenta bolas numeradas de zero a cinquenta. O segundo sorteio da Dupla Sena já começou. Primeiro número, bola preta, zero sete. Preta, zero sete. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte. Agora o segundo sorteio da Dupla Sena. Bola rosa número quarenta e seis. Rosa quarenta e seis. Bola vermelha número trinta e um. Vermelha trinta e um. Lembrando que o sorteio especial da Loto Fácil e da Independência é o primeiro sorteio da noite, já com todos os procedimentos concluídos. Bola marrom, número zero quatro. Marrom, zero quatro. Foram sorteados quatro números, faltam dois. Boa sorte. Bola verde, zero três. Verde, zero três. E agora o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola laranja, zero nove. Laranja, zero nove. Vamos confirmar as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da Dupla Sena. Zero sete, quarenta e seis, trinta e um, zero quatro, zero três e zero nove. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Dupla Sena, sorteio realizado, validado. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br Obrigado.